Hey, Jô! Eu sou o Jôzinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, que faz um bom tempo que a bebida não aparece aqui, resolvi trazer ela aqui hoje, pra jogar junto, mano! Eu e o Jô, a gente tá viciadasso em um jogo chamado Ratchet & Clank em uma outra dimensão. É muito bom, é sério, eu tô muito viciado, porque é muito bom! Pra basear que tem Playstation 5, precisa jogar, mano, que é tipo assim, parece que você tá em um filme, que você tá controlando o filme, só que é muito doideira, que você vai pra outras dimensões, outros planetas, tipo, o áudio ia ter ideia, o gráfico perfeito que o Playstation 5, o jogo de madrugada é muito bom, é tudo muito bom, sério, eu acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, tanto que a gente tá jogando desde tarde até agora, de madrugada, e a gente simplesmente não parou. Não, acho que a gente tem que parar de falar agora e jogar, mas porque a rapaz, ela não vai entender do que é. É verdade, mas é muito bom, é só isso. Tamo, tamo indo, mano, é muita coisa pra rolar, tá ligado? E é bizarro, a gente tá jogando no Playstation 5, como vocês sabem que eu tenho o meu, e o Jô, ele veio aqui pro QG pra jogar comigo. É óbvio, né, moleque, porque esse jogo é um jogo exclusivo de Playstation 5, sério. Então eu tenho que jogar no Playstation 5, mano, é pior que, tipo assim, dá pra ver muito a diferença, tô tipo, ai, eu vou morrer aqui, Jô, eu tô falando eu vou morrer. Calma, coisa massa aí, ó. Eu tenho uma tática pra acertar. Ai, meu Deus, eu tô nervoso, Jô, eu tô nervoso, mas você sabe o que a gente tá escutando assim tão bem, né? Porque o áudio é 3D. É, bizarro. Parece se divertir, é bizarro, é bizarro. Não, tipo assim, parece que a gente tá num filme, vem um filme, só que ao mesmo tempo a gente pode, tipo, comandar o filme, tá ligado? Isso é muito louco mesmo. Só no momento. Quer ver, ó, a técnica é o seguinte, rapaziada, atira e vai andando pro lado, que aí ele nunca acerta em você, tá vendo, ó? Ó, nossa senhora. Mata! Bibizinha como? Bibizinha do Chirinho. Vai, 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 vai. Pegou, 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 João. Mata! Você vai... Ai, ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que tem mais erro aqui. Acabou? Ó, João, eu vou, eu vou tentando e se eu morrer eu passo pra você o controle. Fechou? Ou, tipo, a cada fase, a cada fase vai você e a cada fase vai eu, sei lá. Ó, ai meu Deus do céu! Já tem, tem uma abelha gigante aqui. Pra correr é só apertar e botar pra frente. Será que eu tenho que entrar na dimensão? Não. É uma correria nessa cidade, né? É uma correria, galera. É maravilhoso, é maravilhoso. Tá todo mundo desesperado. Ó, lá tem mais gente, ele ainda tem que ser matado. Ai, meu Deus. O louco sapinho não é tão difícil, é que eles são muito chatos. É! Esse é o problema. Nemparo que tá de volta. E o raio dele? Ai, meu Deus, eu tenho que pular. Quando o raio dele pega, machuca. Machuca. A gente sente lá no coração. Ai, ele tá vindo pro raio, João. É fogos. Fogos já é difícil, ele danou. Tá com 17% de vida. Vai! Vamos morrer. 3, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Vem, Nemparo! João, não! Vai! Death for Hater, João! Foi! Foi. E agora? Pelo menos a nave inteira, a gente acabou. A nave acabou. Ih, ele tá fugindo. Ele tá fugindo pra outra dimensão. Ah, não, João. Ah, não, João. Calma. Vai. Ah, não, João, e agora? João está sendo teleportado, João. Mano, a gente tá indo pra outra dimensão. Tá, a gente tem uma dimensão que não dá pra entender direito. A gente tá viajando entre várias dimensões. Olha isso, Zé. Gente, olha esse gráfico. A gente tem várias dimensões no gráfico. Não, e o controle, ele vai tremendo. Tipo, se eu tô deslizando, eu sinto deslizando na minha mão. O controle tremendo, o áudio é, tipo, 3D, é muito bizarro. É muito louco, velho. É muito real, tipo, por causa do detalhezinho do gráfico. João, a gente tá viajando entre várias dimensões. É, a gente só aí, a gente já conheceu uns 235 dimensões, 900 e milhões de países. E agora? A gente tá em uma dimensão aleatória. E agora? Eu tenho que matar esse... Nossa, agora eu tenho que matar esse cara. Quadradão, quadradão. Quadradão. Ai, morri. João! Ah, não, foi pra outra dimensão. Agora vai dar treta. A treta tá acontecendo, faz tempo. Agora a treta vai só piorar. O que que tá acontecendo agora, Zé? O Cleio tá tentando arrumar a arma de dimensões. Eita, explosão! Deu bem. Mano, no planeta todo. Deu ruim. Ele foi pra outra dimensão. Cadê o... Cadê o Ratchet? O Ratchet tá em outra dimensão e o que tá indo pra outra. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Você tá ouvindo os barulhos? Tô ouvindo. Você tá ouvindo? Eu acho que eu vou cortar alguma dimensão. Tá, bala. Tô falando sério. Recebe. João. 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 Gente, eu tô com o Ratchet aqui e eu tô com o Clank nas minhas costas, mano. E a Bianca não sabe que eu tô com ele. Ela deve tá preocupada procurando ele. E eu tô aqui. Calma. Ai, mano, eu mal comecei. Já começa a pancadaria doido aqui. Vai. Bora. Tá, tranquilo. A gente precisa chegar em algum lugar que eu não sei onde que é. Eu sei que é muito longe. Tá 630 metros daqui. Vamos reto, de boa. Ah. Tem um aço. Vai. Vai. Que eu vou. Calma. Vai dar tudo certo. Pula. 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 Beleza. Vambora. Rapaziada. Meu, como que eu vou ultrapassar esse aço aqui, rapaziada? Tá. Então vamos. Vambora. Vambora. Sai. Cara, tem muito sapo chato aqui nessa dimensão, mano. Tá. Beleza. Mostra. Pô. Tranquilo. Tô tranquilo. Tá de boa. Meu, essa dimensão é muito diferente da outra. Muito. Mostra. Caraca, tô muito bom de mira. Sério. Meu Deus do céu. Nem eu sabia que eu era tão... Ah. Nem eu sabia que eu era tão bom de mira desse jeito, mano. Sério. Muito bom. Tá, tá, tá. Beleza. Caraca, não, mãe. Calma, calma. Vai dar certo. Boa. Tranquilo. Meu Deus do céu. Daqui a pouco o vizinho vai aparecer. Vai ser uma doida. Tá, tranquilo. Tô de boa. Será que isso aqui é o quê? Será que isso é uma outra dimensão? Será que a gente precisa ultrapassar? Meu, como eu vou sair daqui? O que que é aqui? Não! Mas esse ato me mata muito. Pra onde vai esse velocítero? Parece que alguma distorção dimensional está emanando saqueando a caverna. Beleza. Consegui sair aqui desse lado, tranquilo. Então é isso, galera. Vamos pegar esse velocítero aqui. Calma. Beleza. E a gente consegue andar sobre o ácido agora com ele, entendeu? Ele serve como se fosse um carrinho. Ele não sente dor no ácido. Não sei como. Vambora. Então vamos, vamos, vamos. Beleza. Estou do lado já. Calma, calma. Mano, o robôzinho ali está me ajudando, tá vendo? Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Uh! Pula. Boa, boa. Estou tranquilo. Ai, meu Deus. Deu arrancada gigante. Ah! Calma. Mano, eu errei. Caraca. Eu fui muito burro agora. Não! Morri. Galera, outra coisa muito legal desse jogo é que toda vez que você morre, você renasce muito rápido. Então, tipo assim, eu morri? Morri. Mas muito rápido eu já renasci, entendeu? Isso é bem legal. Ó, pra passar aqui a gente dá uma super arrancada. Boa, tá tranquilo. E agora a gente precisa ultrapassar esse portal, mano. Isso que foi o... Agora. Foi! Não! Não! Eu morri de novo, eu sou muito burro. Galera, eu estou com outro velocípetro aqui e agora a gente vai ter que conseguir, meu. Porque é a terceira vez já que eu estou tentando, não é possível. Ó, o primeiro é aqui. É bem tranquilo, a gente consegue direto. Boa! O problema é o segundo, que é a hora que a gente entra no portal. Foi! Beleza. A gente está com o robôzinho aqui, vamos ver o que vai acontecer, bro. Tá. Eu ganhei um prêmio e pra mim um prêmio é sempre muito bom. Preciso de mais um de vocês, tá? Desculpa fazer vocês andarem aqui em cima por mim, mas eu não tenho muito o que fazer. Mano, é agora. Bom! Consegui! Depois de três tentativas, eu finalmente consegui e saí do portal. Beleza. Oxi! Tá, beleza. Vambora, vambora, vambora. Consegui, rapaziada. Demorei, demorei. Mas consegui, consegui. Então tá bom. Mano, é sério. Se não fosse os velocípticos, eu não sei o que eu ia fazer na minha vida. Eu preciso dele pra andar sobre esse ácido, sabe? Oxi. Vou pegar mais um desse aqui. E vambora, vambora. Meu, o problema é que a baby nem sabe que eu tô nessa dimensão. Mano, chegamos na fábrica de gelatônio. Mano, eu odeio esses caras. Ah, você vai morrer. Vamos. Um, dois, três e... Foi! Mano, tá... Caraca! Os capangas estão procurando o Reddit. E o Reddit é a baby. Mano, eles estão atrás dela. E eu não consigo nem avisar ela. Boa, boa. Mateus, três. Tranquilo. Vamos subir. Nem vem, mano. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma lá, esquadava. Boa, 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 boa. Aqui, aqui, aqui. Mano, como que eu abro essa porta, gente? Toma, toma, toma. Mano, são muitos deles. Eu nunca vi tanto caras na minha vida. Boa, boa, boa. Minha bala. Gente, acabou a munição. Acabou a munição. Boa, 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 boa. Gente, é sério. Acabou a munição. Eu tô muito ferrado. Tá. Acabou eles. No final de tudo, deu certo. Ai, mas tô nervoso. Deu pra salvar todo mundo. Foi difícil, foi difícil. Mas... A gente conseguiu. Tá, e o Clank tá comigo ainda. Isso tá tranquilo. Galera, o áudio 3D é muito bom. Sério, eu consigo saber da onde os molequinhos estão vindo. Vem da direita, eu escuto. Vem da esquerda, eu escuto. O áudio 3D é perfeito. Fora que o gráfico também, né? Parece que é um filme sendo controlado por mim, por um controle de Playstation 5. Caraca, será que a gente tem que ultrapassar esse portal agora? Será que o Clank consegue ultrapassar o portal? O que aconteceu? Mano, que dimensão é essa agora? Tá, agora eu virei o Clank e, mano, eu não sei o que eu vou fazer. Literalmente. Tá, já comecei morrendo. Morrei duas vezes em um segundo, mas calma. Ainda bem que o jogo renasce muito rápido. Isso é perfeito pra mim. Galera, eu vou tentar voltar pra outra dimensão pra eu avisar a Bebê que tá tudo bem comigo e com o Clank. E que eu tô controlando a nova personagem, que é o Rivet. O problema é que eu não sei como eu faço pra voltar pra outra dimensão, mano. Eu vou pensar positivo que eu acho que vai dar certo, sério. João! Olha quem tá de volta, rapaziada! Meu, você não tá entendendo. O pessoal tava acompanhando. Quem tava me acompanhando lá, em outra dimensão, e tem o pessoal que tá te acompanhando nessa dimensão. Como assim, calma, que eu não tô entendendo nada. No seu canal, você tava em uma dimensão. Só que no meu canal, eu tava em outra dimensão. Pera, você é a Rivet? Eu sou a Rivet e eu tava com o Clank lá. Pai, então vocês vão ter que ir no canal do jogo pra acompanhar a visão da Rivet. Bizarro, eu tô com o Clank lá e eu tô com a visão da Rivet. Só que em outra dimensão, totalmente diferente. Então você tem que ir no canal da Bebê pra assistir ela na outra dimensão. Sim! Bugou? Bugou. Meu Deus, esse jogo é muito bom. Muito da hora, rapaziada. Muito bom! Então é isso, se você tem Playstation 5, você tem que jogar Ratchet e Clank em uma outra dimensão. Porque é bizarramente bom! É muito bom, véi! É sério, giro! Vamos deixar todos os links aí na descrição, tudo bonitinho. Acomunha lá no canal da Bebê também, porque ela tava em uma dimensão e outra. Eu sou a Ratchet. Deixa o like aqui. Tchau!